Algo do Campeonato Brasileiro 2023 tem as figurinhas X, tá ligado quais são? As 12 figurinhas X, figurinhas especiais. Toda coleção do Campeonato Brasileiro tem algumas figurinhas que são especiais. Nessa coleção aqui vão ser 4 figurinhas do Pelé, X1, 2, 3 e 4, e as outras de craques e os camisa 10, somando ao total 12 figurinhas especiais. Você já conhece todas? Não? Então é nesse vídeo que você vai conhecer todas as figurinhas especiais do Algo do Campeonato Brasileiro 2023. Então solta a vinheta e bora pro vídeo! Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal Leo Figurinheiro, o canal de Algos e Figurinhas. Vídeo de hoje, então, vamos lá conhecer as figurinhas X. Aqui, ó, figurinhas X. X1, X2, 3, 4, 5, 6 ou até a número 12. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês. Toda coleção tem as figurinhas especiais aí e nessa daqui não poderia ser diferente. Ó, Campeonato Brasileiro 2023 não tem figurinha no começo, já começa diretão aqui, ó. Tem o E e o M, são figurinhas também brilhantes de escudo e mascote, que vai até o 40, né, porque tem 20 da série A e 20 da série B. E tem, vamos lá no meio, tem as X, que aqui o rei do Brasileirão, o rei Pelé, X1, 2, 3 e 4. E depois nós temos aqui, ó, super craques do Brasileirão, 5, 6 e 7. E os camisa 10, são os 5 camisas 10. A X8, 9, 10, 11 e 12. Bora lá conhecer cada uma, cada uma dessas figurinhas? Então vamos lá, X1, tô com o meu capa mole aqui, o meu capa duro ainda não chegou. Eu vou simular ali, colocar as figurinhas como se tivessem sido coladas. X1, eu acho que a gente até viu já em vídeo nosso aí, hein. Vamos lá? X1 é a do rei Pelé, já tiramos essa figurinha aqui, ó, naquele vídeo que a gente abriu os pacotinhos. Já tiramos, X1 então vai aqui, ó. Essa parece meio degradê dele, né. X2 é uma deitadinha, ó, uma na horizontal, também tiramos essa figurinha, ó. Muito top. Ela vem aqui embaixo, ó, como se estivesse colada aqui, ó. X3. X3 é mais uma do Pelé. Essa daqui eu acho que a gente não tirou não, hein. Será? Acho que não. X3 mais uma do rei aqui em cima, ó. Essa vai aqui, fechou. E a X4, essa daqui, é mais uma do rei. Essa daqui eu acho que a gente tirou. É da hora aqui, porque parece que elas são degradê, né. Degradê não, eu falei degradê no outro vídeo. 3D, não parece? Porque são alto relevo. Top, né. Então a X4 ficaria assim dispostas aqui nessa parte aqui do Rei Pelé. Uma homenagem, saindo bastante figurinha do Rei Pelé, né. Vamos lá, vamos para a próxima página aqui, que é a do Super Crax e a camisa 10. O Super Crax, ó, Soares, Hulk e o Marcelo, que são as três que têm figurinhas extras. Os três jogadores com figurinhas extras. Vou até pegar a figurinha extra para deixar aqui do lado para a gente comparar. Olha só, as figurinhas extras, estou com elas em mãos aqui. Vou deixá-las aqui, ó. Para a gente ver qual que é a diferença dessas figurinhas, já que elas são brilhantes também, né. Vamos lá, então. O X5 é o Soares. Vamos ver? Ela é prateada, cara. Então, é a mesma pose do Soares aqui, ó. Caramba, é a mesma figurinha. Só mudou o fundo, então. Bom, então a X5 vai aqui. Então, provavelmente o Hulk deve ser ele dançando de novo. Vamos ver, a X6 é o Hulk. Mesma posição do Hulk, ó. Mesma posição. Então, o X6 vem aqui. E o X7 é o Marcelo, que vai ser essa mesma posição também. Olha aí. Só que confundo com as coisas diferentes. Então, são os três craques que saíram também em figurinhas extras. Disposto aqui, como se estivesse colando. Tá aí. Completo essa página aqui. E vamos agora para os camisa 10. Eu acho que eu só tirei o Rony, né. Só tirei o Rony. A gente já viu o Rony. Então, vamos lá para a X8. Rony, camisa 10 do Palmeiras, cara. Aqui fala que ele é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. Caramba, hein. X9 é o Alan Patrick do Internacional. O MEI atuou pela primeira vez pelo Colorado em 2013 e 2014. É o ano que conquistou o Campeonato Gaúcho. Então, Alan Patrick é um dos camisa 10. Olha aí, ó. Alan Patrick, camisa 10 do Internacional. Mais uma figurinha. A 10, o X10, é o Paulo Henrique Ganso. Merecido camisa 10 aqui, hein, do Ganso. Meia de muita técnica. Muitíssima técnica. Merecido, hein. Top demais. X10 vem aqui do Ganso. X11 é o Roger Guedes, que já nem está mais aqui entre nós, né. Já foi embora já para a Zarabe, lá para o Oriente Médio, lá. E aqui, ó. Roger Guedes, camisa 10, que não está mais. E o X12. X12 é o Gabi. É a Gabi. Está escrito Gabi. Gabi. Gabi do Flamengo. Gabigol. Top demais, hein. Ó. Que chique, hein. Muito legal. Muito bacana. Então, está aqui, ó. A disposição do No Album Colado vai ficar assim. Dessa página aqui. E vimos também a página do Pelé. Bom, rapaziada, então é isso. Conhecemos as 12 figurinhas especiais do Alba do Campeonato Brasileiro 2023. Espero que tenham gostado. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Fui. Fui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma